Música Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais em ti Para tocar esse louvor, então, nós vamos usar o Sol maior O acorde de Dó maior O acorde de Ré maior com sétima O acorde de Mi menor E o acorde de Lá menor Apenas um dedo aqui Na segunda casa Para tocar esse ritmo é muito fácil Você vai descer o polegar Subir o indicador, desce o indicador de novo E sobe de novo Então, vamos lá? São quatro movimentos Desce, sobe Desce de novo e sobe Para baixo, para cima Para baixo, para cima Um, dois, três, quatro Ó, com o céu andei E perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu E o seu sangue verteu Para salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Que um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Para tocar esse louvor Você vai usar os acordes De Sol maior Ré maior com sétima O acorde de Dó maior O acorde de Mi menor E o acorde de Lá menor Primeiros passos no culele Tem que ser bem divertido Toque 25 músicas fáceis Incluindo músicas de Natal Usando apenas uma corda Você pode tocar no seu celular Você também pode imprimir Você não precisa ter nenhum conhecimento musical Você recebe seu e-book E já sai tocando Toque aonde você estiver Clique na descrição desse vídeo E saiba mais Sobre esse material inédito